Eu sou a Nath e eu sou a Isa O que a gente veio fazer aqui de novo pra eles? A gente veio falar mais uma vez de uma série de descasos da HYBE com o Jimin do BTS Sim gente, eu sei o que vocês vão falar Matinhos, que conteúdo repetitivo, meu Deus, eu já teve um vídeo parecido com essa mulher atrás Sim, mas o Jimin é nosso ultimate, se a gente não puder usar a nossa plataforma pra gente vociferar aquilo que é importante pra nós O Jimin é importante pra nós, porque a gente tem uma plataforma, né? E assim, diz muito sobre um problema recorrente que já tem mais de uma década que a gente vai contar aqui pra vocês Que a gente fez uma coisa há um mês atrás que tava tendo uma comoção mundial e nada foi feito Inclusive coisas piores aconteceram nesse mês, porque geralmente quando a gente faz um barulho sobre algo Geralmente pelo menos a galera pisa no freio ali e para de ter um burburinho sobre isso pelo menos uns seis meses Pra depois voltar, não, são descasos atrás de descasos semanais, entendeu? E tá colando muito disso na internet Então se você tá vendo alguma coisa sobre o Jimin aqui e ali O legal dos vídeos do YouTube é que a gente faz um compilado certinho de uma ordem cronológica Pra você entender tudo que aconteceu do princípio até agora Então se você gosta desse tipo de conteúdo e quer que ele passe e chegue em mais pessoas Você precisa se inscrever nesse canal, porque a gente é muito arma A gente cobre tudo de BTS por aqui, de K-pop também, de drama Então se inscreve, dá like nesse vídeo pro YouTube entender que você gostou desse conteúdo E engajar pra mais pessoas e comenta pra esse conteúdo chegar em mais pessoas Pra galera entender o que tá acontecendo com o Jimin Manda esse vídeo pra quem você acha que tá com dúvida Enfim, tudo de sempre Sim, vai seguir a gente nas redes sociais também Nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal Arroxinha, ajuda a gente a crescer por lá também Que a gente tá precisando de ajudinha Ah, é muito fácil achar a gente na internet A gente precisa de vocês pra chegar em mais, gente Porque o financiador, né? Precisa de ajuda Bom, e como a Nath já disse, esses descasos já vêm acontecendo há uma década Desde que o Jimin entrou pra indústria do entretenimento Desde que ele era trainee E quando a gente pensa na McNeiline, a gente não associa eles com a palavra descaso, né? Mas é muito doido que quando a gente vai olhar, isso vem acontecendo com o Jimin desde sempre Ele já chegou a dizer numa entrevista que na época de trainee ele não tinha vocal coach Ele não tinha aulas de canto Ele ficava apenas vendo o Tae e o Jungkook tendo as aulas E ele praticava sozinho pra poder suprir alguma falha que ele pudesse ter Então ele praticava até exaustão Ele dormia muito pouco porque ele sentia que ele tinha que praticar o tempo inteiro pra melhorar nessas falhas E isso acabou causando muita insegurança nele ao longo da carreira E o engraçado é que inseguranças foram plantadas nele ao longo dos anos Pelo fato que ele acha que ele teve pouco treinamento O treinamento que a empresa que deveria fornecer Porque seria interessante, tipo assim, se a empresa não tivesse fornecido pra ninguém O grupo vai na cara e na coragem melhor ao longo dos anos Mas era fornecido pra outras pessoas Não faz sentido, né? Por que ele não recebia sendo que ele era o lead vocal? E a bola da vez, né? A questão da vez foi o anúncio do álbum Proof A gente tava lá no show de Las Vegas do BTS A gente vai deixar aqui, a gente fez vlog pra vocês lá E a gente teve a oportunidade de saber em primeira mão Porque a gente tava no último show Que o BTS estaria fazendo comeback agora dia 10 de junho com o álbum Proof Que vai ser uma antologia, né? O que é uma antologia? É uma comemoração, basicamente, de toda a discografia de um artista Você pega músicas antigas desse artista e faz regravações Você às vezes muda um pouco a mixagem, faz uma versão diferente É muito legal pra poder até apresentar pra novos fãs músicas antigas, né? Porque fãs que chegaram agora não estavam na época que essas músicas foram lançadas Então agora a gente vai ter aquele hype de ouvir as músicas no lançamento Vai ser muito legal e apresentar toda a discografia rica que o BTS tem pra esses novos fãs O interessante é que vai ter músicas como, sei lá, Born Singer Que é uma música muito importante pro fã do BTS, pros meninos E que nunca foi integrada a nenhum álbum, não tá nem no Spotify As poucas sensações que a gente viu foi ao vivo nos shows Então é muito especial tudo isso que tá acontecendo E só artistas muito foda, populares e com um legado gigantesco na música Tem álbuns de antologia É muito interessante tudo isso que tá acontecendo E como a Isa falou, a gente tem remixagens novas e tal Mas uma coisa muito legal que tá acontecendo nesse álbum específico do BTS Que vai contar com três CDs, ou seja, vai ter música abessa, né? Dentro desse álbum, inclusive músicas novas É as demos, né gente? É uma coisa que tá todo mundo muito feliz de ver O que que são demos no mundo da música? Geralmente a versão final que nos é entregada de uma música É a versão que a gente conhece, com todos os membros Com a letra original que a gente canta nos shows Mas as demos anteriormente são as primeiras versões da música, né? Talvez com outras letras, talvez cantadas até em inglês Tem muitos tipos de demo, né? Que são os primeiros cortes, são os cortes frios da música Quando ela tá no seu estágio inicial E geralmente, quem faz o primeiro corte da primeira demo São um dos meninos, até um dos escritores e compositores da música Qualquer pessoa pode cortar a primeira demo É só pra galera ter uma noção de como que a música vai ficar a princípio E muitos das músicas mais populares do BTS Tem demos que às vezes foram cortadas por um dos meninos só Só pra gente entender como é que seria E todos eles, sem exceção Ganharam aí uma demo solo pra gente de músicas Que talvez a gente já conheça, muito populares Menos o Jimin E se você pergunta assim Pô, mas quer dizer que o Jimin não queria cortar a demo? Não é bem assim, né? Porque tem um diálogo dele com o Yungi que foi vazado Onde o Yungi fala que tem muita vontade de produzir uma música pro Jimin Que o Jimin quer muito cortar uma demo Mas nunca aconteceu O culminou do Uncle Ocamera a próp ano No medio No Onde eu terежде 4 Onde eu conferi o inclined Onde eu vou fazer música Eu vou fazer música Que isso commissioned Que isso que eu goinga Eu sei que eu tenho 카메라 Eu sei sempre que eu consigo ter P ti Ah, mas eu estou esperando alguns anos, né? Ah, eu também! Eu também! Então, vamos ter uma versão de Tony Montana, que é uma parceria do Yoongi com o Jimin Foi uma apresentação que foi muito a internet É uma apresentação muito importante para os fãs do BTS Então é muito legal que a gente vai ter essa versão pra gente ouvir Mas a gente vai ter, por exemplo, uma demo solo de Still With You Que é uma música solo do Jungkook, inclusive não foi nem integrada ao Spotify do BTS Ele apenas colocou no Soundcloud E é uma música que a gente vai ter a demo no Proof E aí a gente fica se perguntando, tem Promise do Jimin? O Jimin escreveu Promise, ele escreveu, ele compôs, ele produziu, ele fez toda a música E tem uma versão demo dessa música em inglês Por que não integrou, então, Promise, a versão demo de Promise no Proof? Música Porque é muito parecido com o Still With You, por exemplo É uma música solo produzido pelo Jimin, liberada apenas no Soundcloud pros fãs Tem que quebrou vários erros Outra coisa, quem cortou a demo, né, o primeiro corte frio de Fake Love Foi o Jimin, como a gente já viu no Bom Voyage Vamos lá, bela, me fala A música que não se lembra, né Tio com um e-mail? Tio com um e-mail, tio com um e-mail Tio com um e-mail Ah, muito legal Ah, bem Eu não acho melhor Me, eu não sei Tio com um e-mail Como vocês viram aí, ele tava super animado Super, tipo, tímido de mostrar a música Super feliz de ter feito esse corte Inclusive o Jimin fala várias vezes, já falou, né Que ele já fez várias composições pro BTS Que, ao final, não foram aceitas Não foram integradas na discografia Eu só tava querendo dizer pra mim Que em 10 anos ele nunca produziu nada Digno de ser incorporado à discografia do BTS Sério? Não só isso, né O Jimin produziu Promise Que é uma música maravilhosa Que quebrou muitos recordes Então você vai dizer que a pessoa que escreveu Composto, produziu Promise Nunca em 10 anos fez algo digno o suficiente Pra estar na discografia do BTS É porque, tipo, não faz sentido, né Porque não entra na nossa cabeça Que a galera fala que a Hybe é uma empresa Que dá muito aparato pros meninos terem uma liberdade criativa Assim, bizarra Mas que liberdade criativa é essa que, tipo Tá, vamos supor que a primeira música que o Jimin chegou Realmente não era boa, não fez o corte Até Taylor Swift escreveu várias músicas Da toque a gente tem o Taylor's Virgin com várias músicas do Balm Que não fizeram corte, né Beleza, que não fizeram tanto de corte Pra entrar no produto final Show Mas então ajuda o seu menino Tipo, para de querer que ele fique produzindo músicas no tablet No tablet Dá um estúdio pra ele Dá um estúdio pra ele Já que ele já mostrou que ele é uma pessoa Que se interessa muito por isso Que é uma pessoa esforçada Que tá ali, que quer participar cada vez mais da produção das músicas Por que que não dá um estúdio pra ele E faz ele se aprimorar nisso Pra então ele conseguir trazer mais músicas A Hybe não era uma empresa que nutria o talento e autonomia dos seus artistas? Afinal, foi o BTS que deu a todo o império que a Hybe tem hoje, né? Bom dia, né? Aí, pra piorar a situação Tivemos agora também uma coisa muito escrota que aconteceu com o Jimin Foi todo esse caso Que a gente cobriu, inclusive, num compiladão de tretas do K-pop Sobre apreenderem o apartamento do Jimin Porque aparentemente ele não estava pagando o seu seguro de saúde Gente, então As primeiras correspondências que chegaram Acerca dessa inadimplência Foram no final do ano passado Ele nem estava na Coreia Inclusive, quando ele voltou ele teve que fazer quarentena Quarentena, a gente tem o que que fazer? Sozinho Ele teve todo o problema dele no apêndice Um tanto de coisa Ele pegou o Covid Quando ele voltou pra Coreia E eles estavam mandando isso pro dormitório do BTS Lugar que os meninos nem estavam, né? Aí ele continuou, né? Sem pagar, aparentemente E depois que ele voltou agora Dessa viagem de trabalho Que foi a viagem, né? Os shows em Las Vegas O caldo estourou E todo mundo descobriu Que na verdade eles estavam querendo já apreender O apartamento do Jimin Já chegou numa via de fato, assim Cara Gente, o Jimin é rico Ele tem muito dinheiro Ele faz doações gigantescas Muito milionárias Muito mais caras Que o plano de saúde Então não é porque ele não quer pagar Não é porque ele não tem dinheiro pra pagar É porque não é ele que cuida das despesas dele, né? Não é ele que tem o aplicativo do banco Nubank O Nubank dele O roxinho O roxinha dele pra fazer um Pix Pra poder pagar o plano de saúde dele Quem faz isso são pessoas contratadas da própria empresa Pra gerenciar a vida financeira dele, né? E são essas pessoas que falharam com ele nesse quesito Todo rico Nenhum rico cuida da sua finança Nenhum Gente, eles tem o poder de compra pra outras coisas Pra comprar uma bolsa da Gucci Agora essas coisas do dia a dia, esse grosso Eles tem secretários pra isso Interessante Os secretários conseguiram pagar o plano de saúde de seis outros meninos E o solto de mim Mas no dele Uma pessoa que passou por covid Apendicite Uma puta que pariu esse ano Esqueceram Eles estavam usufruindo do plano de saúde dele E discorrendo em inadimplência Tipo Ele não fazia a mínima ideia do que tava acontecendo Quando tava lá, né? Ele, né? Fazendo a cirurgia dele Ele não fazia a mínima ideia do que tava acontecendo Então realmente ele quis enganar o governo coreano Tirar o apêndice Sem pagar Bom dia, né? Gente, juro Aí depois o que acontece? Vieram a raiva, né? Com o comunicado Pedindo desculpa Mas eles só pediram desculpa Tipo pra tentar ser justificado Por quê? Aí vários artigos Muito assim Pesados Estavam saindo na mídia coreana Tipo Expondo mesmo Tipo informações pessoais e privadas do Jimin Ora nenhuma raiva se posicionou contra isso Ou em favor Do Jimin Já que era a única pessoa Tipo lesada nessa situação Exatamente Estavam só Fizeram só uma carta pra falar Por que a gente não pagou? Porque teve um problema Chegou os e-mails Chegou as corretas E a gente compudiu Foi mal, gente Na hora da folha de pagamento Aqui a gente esqueceu Só desse plano de saúde Só dele, entendeu? Mas aí, né? Quando veio a marimba em cima Do Jimin Todos esses artigos Todo mundo falando sobre Nem pra proteger o seu artista Você foi capaz da raiva E muitos desses artigos, gente Tiveram, assim Informações extraídas De pessoas que são até Antes do Jimin Que não gostam Que querem ver a reputação dele caindo Então é muito triste De ver que a Hybe Só se levantou pra pronunciar Desse erro grotesco Porque pra mim é um erro grotesco Uma coisa tipo Ai, não tem demo no CD Esse pra mim é um erro grotesco É um erro, tipo assim Se eu sou o Jimin Eu demitia quem estivesse fazendo essas coisas Vocês não pagaram por meses O plano de saúde do menino Só o dele Me fala se você manteria essa equipe Perto de você Tem uma equipe que tá cuidando As suas finanças E ela não tá pagando o básico Iriam apreender o seu apartamento Que você comprou com o seu dinheiro Porque a galera não tava Não tem uma pessoa que manteria essa equipe Não tem Isso pra mim é um erro grotesco Uma coisa descada Isso pra mim é incompetência Do mais alto nível É inadmissível E os descasos não param A gente tá acompanhando agora O lançamento de With You Que é a OST do Jimin Em parceria com Samun Que é pro drama da TVN Our Blues Que inclusive é a primeira OST do Jimin Tá fazendo barulho muito legal Em toda a Coreia Em todo mundo Só que no lançamento da música A gente teve uns problemas de gerenciamento Todas as músicas de OST Elas são lançadas depois que a música É tocada no próprio drama E geralmente todas as OSTs Inclusive de dramas da TVN São lançadas às 6 horas da tarde Pra gente 6 horas da manhã Normal a gente já tá acostumado Com esse tipo de lançamento No K-pop Só que na música do Jimin Foi diferente A música foi lançada Às 23 horas de lá Né? Às 23 horas Às 11 horas da noite Isso foi sem motivo aparente Isso foi apenas um combinado Da empresa que lançou a música Com a Hybe Porque sim A empresa que lançou a música Falou que isso foi um acordo Feito com a empresa do artista Só que qual o problema Da música ser lançada mais tarde? O problema é que prejudica muito O desempenho da música Nos charts Tanto coreanos Quanto internacionais Porque são horas de música Que poderiam estar contando Né? Pros charts E que não foram contadas Porque a música foi lançada Muito tempo depois Ah, a música foi lançada Quase que meia noite É quase que no dia seguinte Então perdemos o quê? Oito horas da música Podendo ter airplay Podendo ser tocada Sem motivo aparente Sem motivo aparente E a Hybe concordou com isso Por quê? Sendo que já tem toda uma dinâmica Por trás De como são lançadas as OSTs Fazia sentido Todas as OSTs desse drama Inclusive foram lançadas Como qualquer outra Por que a do Jimin Foi a única Que foi diferente? Por que a Hybe Concordou com isso? Não faz sentido A divulgação de centavos Da empresa Mas isso a gente pode Recomentar para todas As outras músicas Que são extra BTS De qualquer outro menino Não só do Jimin Que não sei se melhora ou piora Para mim ainda piora É, acho que piora Tipo Eles têm esse descaso Com projetos paralelos De todos eles basicamente Ai gente, olha É muito escroto E quando a gente vai olhar Toda essa situação do Jimin Ele é um menino Que já passou por tanta coisa Ele é tão brilhante Tipo assim A gente esquece Por ele ser tão popular Que tudo que ele adquiriu Até hoje Foi sozinho Ele trilhou um caminho Onde ele tipo Tocou milhares de pessoas E ele é hoje um idol Que faz as pessoas Tipo Quererem virar idol Sabe? A gente fez um vídeo Sobre a Kazurra Que é o novo momento A maior It Girl Da Hybe atualmente E ela falou que tipo Porque ela viu de mim Dançando no balé clássico Ela se viu contemplada Então ela falou Velho, você tem espaço Para um cara que dança desse jeito Tem espaço para mim Nesse mundo, sabe? As pessoas vão querer Me ver dançar Já que todo o background Nela também Era em balé clássico Ele lutou E fez tudo sozinho E ele há anos É o maior It Boy Ninguém consegue tirar ele do topo Do Bray Reputation E não é por nada Que a Hybe deu para ele É por tudo que ele conquistou Ele sempre rasgou a alma dele Nos palcos Ele sempre entregou tudo Ele sempre ensaiou Muito, muito, muito Ele sempre quis entregar O melhor dele para a gente E além do extremo talento E esforço que ele tem Ele é extremamente carismático também Ele conquista todo mundo Que chega perto dele Todo mundo que está na presença dele Ele se torna apaixonado por ele Não é à toa que Nos Estados Unidos Ele faz com que Todos os hosts dos shows Fiquem apaixonados por ele E ele nem sabe Falar inglês fluente É simplesmente pela luz Que ele é natural Pelo carisma que ele tem É natural Todo mundo se apaixonar Pelo de mim Conhecer parque de mim É amar parque de mim E uma coisa muito louca É tipo Da galera ainda patendo a tecla Não, porque a hype tem o sonho Toda a carreira dos meninos Nenhum passa em falso Tudo é muito bem pensado É, pode até ser que seja Que eles têm um planejamento interessante Para o BTS Em vista de outras empresas Mas não é em prol dos meninos Que conquistaram esse império Para eles É apenas em prol deles mesmo Não é à toa que eles fazem O mínimo Porque hoje o BTS Já chegou num patamar Que eles não precisam Fazer mais do que isso E é muito triste Porque no final das contas Eles ainda são artistas Pessoas que precisam ser contemplados Em seus trabalhos E com certeza Isso não está acontecendo Para o de mim agora Então a gente quis vir fazer Esse vídeo para vocês de novo Só para vocês entenderem Tipo Que é sério É desde sempre É desde o pré-debuto Tem 10 anos Que o de mim não tem Uma casa Da forma que ele deveria Dentro da Big Hit Sim, que abraça Todos os interesses dele mesmo Como a empresa deveria fazer Com o seu artista Então a gente precisa Vim falar sobre A gente precisa reclamar A gente precisa falar sobre Pode ser que isso não chegue na hype Mas chega na gente A gente faz barulho E quando A gente sabe o poder que a gente tem Sim Quando a gente quer A gente faz um barulho enorme As pessoas veem E não é sobre tipo O ego O Jimin não está chorando No quarto dele Porque ele não tem uma demo Aí os meninos não tem É sobre postura Sim, a gente sabe Que todos os meninos Fazem tudo em prol do BTS O grupo vem sempre Em primeiro lugar Mas é sobre postura É sobre tudo que Já vem acontecendo com o Jimin Há anos Então é isso A gente se inscreve no canal Dá like nesse vídeo Passa pra frente esse vídeo Pra outras pessoas Vai seguir a gente Nascer sucesso O tour de sempre E é isso Um beijo Tchau Tchau